Gente, ficamos com mais um esporte campeão, espero que vocês tenham gostado. Assista agora ao Cachota, beijo no coração de todos vocês, valeu? Grande abraço, bom final de semana, beijos, fui! E sabe o que vocês vão ver hoje? Quem será que vai ficar com a boa? Só você jurando que vai melhorar pra eu ficar, vai se iludindo, o nosso lance vai ter que acabar, o nosso amor deu, 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 e o que tinha que dar, deu, deu, teve que acabar, meu Deus, teve que acabar, meu Deus. Esporte campeão, oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho, faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ, Santa Juliana, a que melhor qualifica, e arte cores, impressão digital.